Muita coisa, gente. A gente vai ter os resultados do anime quiz individual, grupo, sendo que individual é tanto sábado quanto de domingo. Vamos falar do anime que é, do dupla-dupla, do discípulo cosplay, do discípulo cosplay, do cosplay grupo, do cosplay individual. E é isso. Bastante coisa, gente. Primeiro, vamos começar, digamos assim, do ponto mais que já teve resultado anunciado pelo Antônio Clique Mistério, que foi resultado com o nosso grande duplador, José Leonardo, que é o dupla-dupla, que teve resultado anunciado ontem. Em terceiro lugar, a gente teve a participação da Ana. Em segundo lugar, ficou o Caetano. E em terceiro, em primeiro lugar, vem aqui, sem graça, né, que já foi anunciado, né? Vem, Bob, vem, Bob. E agora vocês vão chamar um pra ele. Ele vai levar uma medalha, uma camisa, mais uma caneca. Pega ali, abraça a Deise, faz pose pra câmera. O dupla-dupla-dupla deste ano foi sensacional. Os caminharam super bem. Tá, eita. Agora sai, Bob. Sai, sai. Vaza, vaza. Tô tirando as palavras. Vaza. Anime que. Em terceiro lugar, na verdade, afinal, foi entre duas pessoas. E o terceiro lugar foi mais pro Coveninze, porque ele ainda tá aqui e a gente tem medalha. Na verdade, ele deu tchau, então não sei se ele tá aqui ainda. O Caetano foi embora? Então tá, o Caetano tinha ficado em terceiro lugar. Tchau, Caetano. Você levou a medalha, Caetano. É pra câmera, gente. Olha todo mundo atrás. Catron. Tchau. Tchau. E aí, a gente tem o primeiro e o segundo lugar. Quem ficou em segundo lugar e vai levar a medalha é a Mayu. Já foi. E já entregou, então é Viva Mayu. E em primeiro lugar, então olha só que chato. Volta o Bob pra levar o troféu, mais o chaveiro, mais o hangar. Ganhou o primeiro lugar. Cara, o Caetano e o Leo arrancou hoje no final. Viu? Dá nisso. Pra te fazer a entrada, você não faz de novo. Dá pra sair fora, cara. Já ganhou a imagem. Conseguido. Não vai nem ganhar um aqui. Hoje, ele chega no aqui. Tá, agora, né, gente? É. Te acostuma, não te acostuma, não. E agora a gente tem o Anima Quiz. O Anima Quiz teve um individual de sábado. É medalha pra todo mundo, é isso, né? Beleza. Em terceiro lugar, ficou o Israel Chaves. Que não tá aqui. Esse foi o terceiro lugar do Anima Quiz de ontem. Em segundo lugar, ficou o Ikari. E também o Noção de Itá. Beleza. E em primeiro lugar, que acertou no mais pontos da Anima Quiz do individual de sábado, foi o Rod. E aí. E aí, primeiro lugar, pronto. Viu? É sempre mais bom. Ah, vamos lá. Vamos pro grupo de sábado. Ah, vamos pro individual de domingo. Em terceiro lugar, quem fez mais pontos, foi o Alan Lucas. Terceiro lugar do Quiz de final de domingo. Isso aí. Pachavasa não foi de propósito, a gente jogou. Em segundo lugar, Ariel. E Camargo da Aia. Faria. Parabéns, Ariel. Você levou o segundo lugar de domingo. E em primeiro lugar de domingo, foi... Alice de Marquinhos. Parabéns. Vocês imaginam que ela estivesse aqui. Ei, parabéns. Bonito isso. Vamos lá. Já o terceiro lugar do sábado, onde teve o Quiz de grupo, foi a equipe Team Rocket com o Bob Lielo na minha casa. Não sei quem era, quem que era na minha casa. Ah, é taito. Eu não sabia. Então veio o Bob de novo. E falou Lielo nessa vez. Isso. Ali, 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 ali a foto. Na hora não, né? Esse cara ganhou de novo, velho. Tira que eu ia passar. Prêmio. Ele não ganhou nada, na verdade. É só pra tirar foto. Só troféu, só por mim. Levou uma sacola com alguma coisa. Deve ser lixo, cara. Sei lá, o Bob Lielo. Segundo lugar ficou o Kaique, o Marcos e o Rodrigo. Ei! Ei! Muita emoção, muita emoção. Você ganhou o Tapinas Costa. Segundo lugar, parabéns. Vocês acertaram que era o protagonista do Ser Naruto. Nossa! Agora o primeiro lugar que vai levar o troféu é o grupo Pilar Man, Guicaris, Rael e Rael. Ei! Obrigado. Tem que sair muita gente. Beleza. Então tá, os quizzes foram aqui. Beleza. Cosplay. Vocês nem querem isso. Primeiro lugar vai pro grupo, que não teve muito mistério, que são as meninas. Ei, Harry Potter. Harry Potter. As Esquisitonas. Karen, Karen, Karen. Ei! Grupo ganha. Ei, dois medais, boneco. E como ela durou aqui, ela ganha um monte de coisa a mais, assim. É, cara. Acho que foi por isso que demorou pra vir a missão aqui, cara. Claro. Tão decidido que não ganha a guerra depois. É, não, a gente foi em dúvida que demorou muito, porque a gente foi em dúvida que demorou muito. A gente foi em dúvida que demorou muito, porque a gente foi em dúvida que demorou muito. Tem esse referência. Olha, tem uma coisa. É porque a gente definiu que a Karen merece duas vidadas. O que é lá é foda. Quatro. Ok. Isso aí. Vamos falar! Sensacional. Beleza. O nosso pobre grupo. Sim. Ah, 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 ah. Outro que foi. Televô. Mup. Eles estão levando. É um pessoalzinho marromeno, assim, né? Beleza. Eles ganharam um mup. Sobrou um mup pra eles. Ah, olha só. Eu ajudei com vocês, cada um manda. Ata a foto com o pessoal de Curitiba surtando aqui agora. Cospob. Obrigado, galera! Eu quero agradecer esse treme a vocês. Tá, tá. Já que vocês estão empolgados, vamos fazer o... Cospob de desfile? Agora tem medalha. Vocês fazem toda a porcaria de fantasia de vocês, tem medalha, hein? A medalha custa mais do que a família de vocês. Terceiro lugar. É o Goro. Terceiro lugar. Bruno! Aê! Ele tava do quê? Ele ganhou do quê? Ele fez a dancinha de roupa. É. No sábado, ele ganhou do sábado. No sábado, ele tava com o quê? O rã. O rã. O rã. O rã. Segundo lugar. porque no meio de uma de cueca, a Jennifer ficou em segundo lugar. Êêêêêêêêhhh! Vem cá, Jennifer. Vem cá, Jennifer, vem cá. Parabéns, Jennifer. Estava linda. Primeiro lugar, com Cosplay, vem aqui, Cadu! Cadu! Ué, virou tudo. Mais um. Agora é super merecido. Ah, tá. Seja. Mas agora é meu Cadu. Agora é meu Cadu. Esse foi esse. Esse foi esse. Desfile. 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 Você que sabe, Felipe. Atação querendo o que ganha, né? Então. É a medalha, mas com um chapão específico de cada um. Vamos falar princesa aqui. É Pete? Só pra saber. O Luigi é Luide. 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 Mas... Meia medalha. A medalha, né? Desse. Meia medalha. Em terceiro lugar, a gente vai aqui no Disney Cosplay. As notas foram... Fortinho ali, né? 90 horas do Brasil. Só tá esperando a hora de ir embora. Ivi! Levanta aqui pra pegar a tua medalha. Levanta aqui a porta. Você ganhou o terceiro lugar. Desfile com a Fênix. Talvez. Aplausos. 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 Iu, ai, ô. Não é, bonita. Ih, ó. E ela ganhou... a boneca princesa. Aplausos. Boneca princesa. E tá nessa sua casinha plástica aí. Eu acho que é uma baby beat! Em 2º lugar, bem aqui para o desfile cosplay. O Incaido! O Incaido? Não, esse. O outro. O Incaido estava de Jack. É o Jack? É o Jack? É o Jack? É o Jack. Incaido! Vocês anotaram o Incaido como Incaido? Incaido! É o Jack. É o Jack. É o Jack. É o 1º lugar do desfile. Arrasando corações. E chama aqui em 1º lugar do desfile. Giovanna! O Carcota, este... Cadê ela? Cadê ela? Já foi. Eizei! Vem aí! Parabéns! Beleza. Então vamos com as playas virtual agora. Ok. O terceiro lugar vai levar uma medalha mais 50 reais. Opa! Dinheiro! Dinheiro! Vocês entraram para cotas. Vocês são pobres. Vocês são pobres. Desculpa aí. Terceiro lugar. Não vem fazer o rolêzinho aqui que não é a resposta de vocês, Dinheiro. Terceiro lugar. Vem aqui. Ela que fez uma baita apresentação no palco como Meiko, Letícia. Ela tá lá. Letícia! 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 Mostra dinheiro! Ocentação, ocentação. É, ocentação! Paga o jaco pra galera. O segundo lugar vai levar uma medalha, né? 50 pontos. Mais um boneco. Qual boneco é? O boneco chinguei aqui, olha só. Mais bonitinho. Muito legal mesmo. É, sim. Segundo lugar ficou... A Fernanda! Vem aqui! Vem! 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 ganhou e ainda perguntou, não que se apresente, nunca fiz isso, e aí, e olha só, viu? Essas são as melhores, cara, pergunta uma perdida aí que você me apresentou no passado. É, né, Adri? Tá, beleza, vamos para o primeiro lugar. O primeiro lugar, vai levar um troféu, mais uma medalha, mais uma camiseta, mais duzentos contos, mais um figure do Luffy, bonitão, aí pega assim e quebra, né, não, vou deixar aqui, beleza. Quem levou tudo isso? Guilherme Condilbrando! Tá bom, vai ser gravado, ele vai assistir depois. Todo mundo aplaude! Ganhou para a apresentação de Guilherme Condilbrando, ó, Karen! E aí, por que você tá com o outro ainda? Tá, tá, ele quer tirar foto, esse aqui é o Cadu, ele é o... Então tá, é isso, vai ter cursos falando todo mundo, e agora começa a apresentação de fotos, e é isso, galera, valeu, esse foi o anime, anime de menção de verão! Acabou! Teremos mais um amaqueiro ainda, no mês que vem aqui, encaixa aí do ladinho, e vai ter o outro anime, né, o outro anime. Ah, tá, e o bis de música tem no Instagram também, só que não teve, não teve, não teve, e adivinha, Kaique, você levou um bis de música, cara! Cara, ele levou um bicho de música, ele acertou mais que todo mundo da lindavinaria. Dez. Não, que crepeu o primeiro nome. Ficou focado! Ficou focado! Ficou focado! Parabéns, sua gente! Valeu! Agora vamos lá! Ficou focado! Posta foto que eu tô, por favor, cara! Cara, parabéns! É! Máscara da vida!